Com esse vídeo, nós vamos aprender como fazer uma aquisição de dados no Arduino e depois fazer um gráfico no SIDs. No caso específico, nós vamos fazer um gráfico do tipo temperatura versus tempo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o software que faz a comunicação com a placa Arduino. E, obviamente que não é o objetivo desse vídeo, mas inicialmente já foi carregado um programa para fazer a aquisição de dados da temperatura medida através desse sensor. De um sensor do tipo DS18B20. Bom, está aqui a interface de comunicação. Quando eu clico no monitor serial, que é uma pequena lupa que tem aqui no canto superior direito, então vai aparecer uma janela de comunicação, que é essa aqui, que automaticamente começa a fazer, a apresentar os dados medidos pelo Arduino. Aqui eu tenho a primeira coluna do tempo e a segunda coluna da temperatura. Nesse momento, aqui no ambiente, está medindo a temperatura de 25,06 graus. Obviamente, como a incerteza instrumental desse termômetro é de 0,5 graus, então essa segunda casa decimal não é, obviamente, confiável. Vamos simular um pouco a variação de temperatura. Então, está a 25, eu vou segurar com minha mão aqui o termômetro. Então, vocês vão observar que, pouco a pouco, a temperatura vai subindo. 27, já está em 27,29 já, 27, 28, 29, chegou a 30 graus. Agora, eu vou colocar próximo das saídas de ar do computador. Vocês vão ver que a temperatura vai subir mais um pouquinho. 31, 31, 87, 31, 32 graus, 32,6, 32,13 e assim sucessivamente. Então, retirando, estou vindo agora para a temperatura da sala, temperatura da sala, então você vê que, pouco a pouco, a temperatura vai cair. E por que não cai de imediato? Porque o termômetro é feito desse metal, né, então tem uma certa inércia, né, chamamos de inércia térmica para responder essa variação de temperatura. Então, porque o termômetro está realmente agora, ele está aquecido mesmo, assalatando a temperatura bem, bem abaixo disso. Ok. Então, agora, vamos parar aqui, um pouco de mostrar esses dados na tela. Eu clico em auto-rolagem. Ele vai dar uma parada. Eu clico na tela, você vai ver que vai ficar com as bordas, né, cada borda vai ficar com a cor azul, certo? Depois, eu dou um CTRL A, que eu vou selecionar os dados, depois CTRL C para copiar. Próximo passo é gerar um arquivo tipo TXT, para que eu possa importar para o SIDs. Para isso, tem várias maneiras como gerar esse arquivo. Mas nós vamos usar o editor Word para fazer essa função. Bom, rodando o Word, vou dar um clique aqui e vou dar um CTRL V. Então, automaticamente, todos os meus dados viram para aqui. E eu vou retirar esse início aqui, que tem o nome temperatura e tempo, que não vamos precisar deles. E também coloco o solo logo lá no início do primeiro tempo, para cortar esse espaço em branco. Ok. Pronto. Então, eu vou em File e vou salvar como. Então, eu escolho o local que eu vou salvar, né, coloco um nome, no caso aqui eu escolhi o nome temperatura, e nessa janela daqui eu tenho que escolher que é um tipo TXT, certo? formato TXT, então C, né, então vai aparecer uma outra janela de comunicação. Normalmente é bom colocar o MS-DOS, que é o formato mais compatível com o SIDs, e dou novamente um OK. Feito isso, nós estamos com o arquivo TXT gerado, Vamos agora rodar o SIDs. No SIDs, o que eu tenho que fazer é ir em arquivo, File, né, e lá embaixo, né, tem Import Ask. Alternativamente, também você pode dar um Ctrl K. Import Ask, vai procurar onde está o seu arquivo gerado, está aqui o meu, temperatura, TXT, e tem algo aqui interessante. No tipo aqui, você vai clicar e dizer que vai querer que faça uma sobrescrita sobre a corrente tabela, né, que já está ativa, para não precisar criar uma nova tabela. E também desmarque isso aqui para usar a primeira linha como nome de coluna. Então, desmarcar. Os nossos dados, eles foram gerados com um ponte vírgula entre o tempo e a temperatura. Então, eu tenho que informar isso aqui, que tem um ponte vírgula entre eles. Feito isso, agora é mandar abrir. Clique em Open, né, então está aqui o tempo e a temperatura. Preciso agora criar duas colunas para informar que corresponde a incerteza 1 daqui, né, do tempo e a outra temperatura. Eu clico aqui, isso é assunto de outros vírgula, todo mundo já sabe, vou em fórmula e digo, já que esse é do tempo, nosso cronômetro 0.01, né, que é de centésimo de segundo, a incerteza instrumental do cronômetro, aplico. E depois, na coluna 4, como o fabricante disse que a incerteza do termômetro é de 0,5, então 0,5 e aplico. Pronto. Depois eu clico aqui na coluna, clico com o botão direito e vou informar que ela, que já que isso aqui é o tempo, eu vou fazer um gráfico de temperatura versus tempo, então isso aqui é um do tipo X, né, um erro do tipo X. E o de cá vai ser um erro, né, do tipo Y. Feito isso, vamos gerar agora o gráfico, clicando nas quatro colunas, vamos gerar o gráfico, e aí nós temos o nosso gráfico, né. Bom, está aí o nosso gráfico, eu fiz alguns ajustes nele, né, como cor, melhorar as escalas, coisas já foram tratadas em outros vídeos, você já sabe muito bem como fazê-las. Então você veja aqui, que aqui a temperatura ainda não estava na minha mão, né, tá certo? Então, depois eu comecei a colocar na mão, apertar e a temperatura foi subindo, você vê que o termômetro realmente responde muito bem. Depois, nessa região, foi colocado perto da saída do computador e, e aqui a queda, né, quando o termômetro voltou para o meio, é, meio ambiente. Senti mais a influência do meio ambiente, que era a temperatura. Você observa as barras aqui, elas são grandes, porque realmente a incerteza instrumental desse termômetro é uma incerteza grande, mas para os objetivos dos experimentos de física A, de experimento, no caso, específico, né, de calor específico, são suficientes para um bom êxito do procedimento experimental. E outro detalhe que podemos observar é que a barra de erro do tempo praticamente não aparece, ou, se realmente, é uma incerteza bastante pequena de um centésimo de grão. Espero que você tenha aprendido e tenha, então, desejo um bom êxito na elaboração do relatório. Até mais!